Bem-vindos ao Avisa Chegando, eu sou a Sofia Brão. Eu sou a Mariana Molina. E esse podcast foi feito pra vocês se divertirem em mundo. O que a gente pode esperar desse podcast? Olha, além de ansiedade, insegurança, depressão, neuro de vez em quando. Muitas risadas. Dá pra garantir uma risada, dá pra garantir... Uma fofoca. Uma fofoca. Sim. Várias, né? E pegou o gancho exato, porque o programa de hoje, pra estrear essa temporada, pro nosso primeiro programa, a gente escolheu um tema que é a unanimidade, é um tema universal, que é fofoca. A gente pensou em outros temas, né, Mari? Ah, tem vários temas que seriam importantes pra humanidade. Crise climática. Crise climática. Sexo. Sexo, exatamente. Todo mundo se interessa. Mas vamos falar sobre meio ambiente, crise climática. Ai, o Leonardo DiCaprio é um ativista. A gente se interessa? Hum, faz dar. Ai, puxa, que chato. Mas e se falar que o Brad Pitt tá devendo dinheiro pra ele pra salvar a Amazônia? Menina, eu já vou falar que é porque um roubou a namorada de 25 anos do outro. Exatamente. E aí eu vou querer ir atrás, vou querer saber tudo. Exatamente. E sexo, por exemplo? Se a gente fosse falar, ah, é legal, é saudável, ajuda. A gente ia ficar... Legal, vamos saber. Agora, fala que acha que o vizinho tá pegando a outra vizinha que ouve alguém, soube que alguém transou com alguém. Atravessa um Atlântico pra ouvir o fofoca. Atravessa, você sabe, sim. Claro que sim, você não. Então, bem-vindos ao Avisa Chegando. A gente vai começar o programa de hoje ouvindo um áudio que a gente não ouviu. Não ouvimos, a gente vai ouvir na hora. É, a nossa produção maravilhosa selecionou uma história que mandaram aqui pra gente. E a gente espera que seja maravilhosa, porque como a gente não ouviu, pode ser que seja ruim. Exatamente. Mas pode ser sem graça e a gente vai fingir que gostou também, que é o que dá pra fazer. A gente vai interpelar e, de repente, a gente chega aqui no... Tá. No denominador comum e engraçado. Vamos lá. Estou muito ansiosa. O Avisa Chegando. Roda a vinheta. Então vamos lá. Tá preparada? Não, vamos, né? Eu tenho um grupo de amigas no WhatsApp que a gente fala mal de todo mundo. Duas das amigas do grupo namoram entre si. Só que stalkeando, eu descobri que uma dessas amigas tava de paquerinha com um menino que também é da nossa roda. E aí, confirmando as minhas suspeitas, eu recebi uma mensagem toda romântica dela. Errada, claro, porque era pro tal menino. Eu fiz logo um print e disse que ela tinha que contar a verdade. Mas a querida simplesmente juntou todos os prints que a gente fala mal desconhecidos no grupo e disse que ia fazer um exposed. E aí? Eu falo a verdade pra amiga que tá sendo corna ou faço a egípcia pra não ser cancelada? Meu Deus. E depois aí com essa... E depois morreu. Agora é aquele ditado de todo mundo é amigo, todo mundo é amigo. Mas a minha carteira sumiu. Exatamente. Gente, tem muitas camadas, né? Esse áudio. Eu gosto que você é boa nisso. Olha só. A gente tem um grupo muito feio. Isso é coisa horrorosa de se fazer. Porque a gente já falou da fofoca boa, fofoca ruim. Exatamente. Tem o grupo de fofoquinha e tá tudo bem até aí. O que é fofoquinha? Eu sou o biju caos e tô repassando esse caso. Ah, então não sabe quem saiu com fulano. É, tipo, ah, saber... Eu acho que tem dois pontos. Você sabe de uma coisa e repassar a história, tá tudo bem. Acho que até aí tudo bem. Ninguém é obrigado a guardar nada. Agora, eu acho que tem a fofoca pesada, que é do tô inventando alguma coisa. Pra ferrar alguém. E uma coisa de... Maldade, veneninha. Criticar o trabalho do outro. Por exemplo, a gente vive num universo de muita insegurança, porque a gente trabalha com arte. Mas engraçado que eu nunca critiquei... Isso eu realmente nunca fiz. Isso nunca criticou ninguém. Ninguém em grupo. Mas rola muito, né? Mas fala, fofoquinha boa, pode repassar aquilo. Eu acho que é fofoquinha boa, tá tudo bem. Ah, e a gente fala, e a gente viu, sei lá, fofocar de famosos, que todo mundo sabe. Acontece uma coisa ali que... Em Noronha. Noronha. Não que tenha acontecido alguma coisa em Noronha alguma vez. Mas um surubão ou outro, as pessoas comentam. Tudo bem, comentar. E a gente fala, quem tava, quem não tava, como é que foi, o que aconteceu. Isso dá curiosidade. Agora, até aí tá tudo bem, isso eu não vejo problema. Agora, essa coisa da maldade, do tipo... Cara, ela tá numa situação muito difícil, a nossa amiga do áudio, que não se identificou. Então, mas por exemplo, se fosse a gente, dilema. Atenção, geração Z, que não entendeu a piada. Procura dilema na internet, vocês vão entender. Ai, me perdi, menina. Acabei. Não, não, não. Se tipo, se o João... Ah, se fosse a gente... Putz, Mari. Não, eu já tenho a fórmula. Eu já sei o que fazer. Eu acho que... Que eu acho que é o que a nossa amiga do áudio quis fazer. Não, não, mas a nossa amiga foi coagida. Então, eu acho que a intenção dela era essa. Tipo, vou contar, só que aí me veio a outra falando a é. Então, todo mundo vai saber que você é... Então, isso que eu tô falando. Tipo, se fosse com vocês, se fosse... Se alguém coagisse, entendi. Entendeu? Se o João me ameaçasse. Não conta pra Mari. Não dá pra rebater o... Você é boa nisso. Eu sou bunda mole. Eu sou boa nisso. Vai, vai, vai. Não, eu rebateria a é. Então, se você vai... Porque o João estaria no grupo também. Não é isso? Porque a menina tava no grupo. Do tipo... Mostra o que eu mostro. Eu vou morrer atirando. Eu vou morrer, mas eu vou morrer atirando. Não dá... Eu acho que cabe também fazer o... Então, conta você... Porque assim, se a menina já queria terminar... Porque, né? Também... Por que você tá fazendo isso? Também, ai, calma. A menina está com todo mundo. É. Não, muito... Essa situação de print... Todo mundo já mandou errado e apagou. Você nunca... Então, gente. 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 Todas as câmeras. Gente. 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 Conta essa história. A nossa história, na verdade. Ai, é horrível. Eu não me... Gente. Gente. Eu não me orgulho disso. De isso. Uma vez, eu fui fazer um trabalho. Tava na casa da Sofia. E tinha um trabalho pra fazer. Eu tenho muita vergonha. Eu não acredito que eu tô contando. Sabia? Conta. Tinha um trabalho pra fazer. E uma pessoa... Vamos chamar de Maria? Maria. Ah, não. Eu tenho uma amiga chamada Maria. Mas não é Maria. Tudo bem. Não é você, Maria. Não é você, Maria. Foi... Tinha que... Ia passar pra me pegar porque a gente tinha um trabalho. Vou passar aí pra te pegar. E eu e Sofia ficamos esperando. É, eu fui. Desci com a Mari. Exatamente. Pra esperar a Maria pegá-la pra levá-la pro trabalho. Quando Maria chegou... Maria chegou num carraço. Só que, parênteses. Era todo mundo muito ferrado. Muito ferrado. Lindo real. Começando a vida. Exatamente. Voltando. E a Maria chegou... A gente fez uma Land Rover. Exatamente. A gente fez uau, que carrão. Ai, será que o jovem vai dar essa grana toda? Ah, então vamos. Eu vou voltar rica também. Ha, 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 ha. E tchau, 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 tchau. Entrei no carro de Maria. E aí, uma das primeiras coisas... Tô com muita vergonha. Uma das primeiras coisas que Maria disse foi... Nossa, Mari, eu tô aqui meio embaranada que esse carro não é meu. Nessa hora, vem o anjinho. O demônio falando. Vai, vai, manda mensagem. Peguei o celular na hora. Assim que ela falou, o carro não é meu... Peguei o telefone. Abri. Arroba a Sofia. Aí mandei. KKK, o carro não é dela. E aí, ok. Fofoquinha, um pouco do mal. KKK, o carro não é dela. Celular de Maria faz assim, ó. Plim! No colo dela. E ela faz... Ué, má, você tá me mandando mensagem? Ai, menina. Você desfalece, né? Só de lembrar, eu... Vai derretendo de um lado. O suvago começou a pinicar. Imagina. Nossa, sua. KKK, o carro não é dela. O carro não é dela. E ela viu isso. Aí eu fiz... Mandei. Não existia pagar mensagem. Não. E também não ia dar nem tempo. Não ia dar nem tempo. Não havia o que fazer. E realmente não era... Não existia isso aí. Não existia essa ferramenta. Aí ela fez, você me mandou mensagem? Eu fiz, não. Não, mandei. Eu mandei. Porque quando a gente tava vindo, a Sofia ficou preocupada da gente sair assim, sozinha. Eu achei melhor mandar pra ela ficar segura. Que será? Nada. Como nada. Não ficou nada. Absolutamente nada. Tipo, tudo bem roubar o carro na delas. Exatamente, exatamente. Qual o sentido disso? No melhor sentido. Mas foi o máximo que eu tentei. A minha cabeça tava... Sentando, fazendo muito esforço. Mas tudo bem. Ela entendeu, mas passou batido. Ela foi elegante. Ela sabe. Todo mundo sabe. Não teria uma situação de... Aconteceu uma coisa comigo recente. Ah, não. Recente, não. Não. Eu tava com um grupo de amigos. Todo mundo animadinho. E a gente começou a falar mal de uma pessoa. Mas não é fofoca do mal. É tipo... Ninguém gostava muito da pessoa. Ai, nada pra falar. Ai, tá liberado. Ai, nada, nada. Tá. E aí, meio que morreu. Assista, tudo bem. Cada um continuou a sua vida. Depois a gente fez uma festa. Dias depois aqui em casa. E eis que Sérgio chega com o telefone aberto e fala. Olha quem me mandou uma mensagem. Fulana. Fulana. E eu falei, ponto. E eu tinha convidado o grupinho que a gente tava dando uma criticada e fazendo uma fofoca. Ah, não. Não. E aí eu falei, o grupinho vai chegar. Primeira coisa que vai ver. A menina na minha casa, eles vão falar. Sofia, é zero confiável. Ela tava até ontem. Só que a menina trabalhava com um cara que vinha pra casa. Então ela falou, ah, fulano tá indo pra ir. Eu também vou. E falou o quê? E eu falei, claro, imagina. Imagina, ó, óbvio. Claro, vai dizer, ó, a gente vai tratar bem. Claro, tá na tua casa. E aí, no final não veio. Graças ao bom Senhor. Ah, graças a Deus. Porque senão é essa demonstração. Mas o João, meu marido, que também é quietinho, é quietinho, mas adora uma fofoca. Ele fala isso. Ele fala que gente chata obriga a gente a ser falso. Isso é maravilhoso. E isso irrita. Porque, pô, eu não sou falsa. Mas a pessoa me obriga a ser falsa. Não, essa pessoa em questão que a gente tá falando, ela é legal. Ela é ótima. Esse é o pior tipo de gente. Ela é ótima. Que é insuportável, mas ao mesmo tempo não faz nada contra você. Não, mas me irrita. Ai, me irrita. Dá licença, me irrita. É, porque você não tem o que falar. Não tem uma coisa que aconteceu. A pessoa não me fez... Então, essa fofoquinha, eu acho que tá tudo bem. É, né? Será que falam da gente? Falam. Com certeza. Você acha que quem fala de um, fala de outro? Claro, né? Fala. Mas a gente fala de todo mundo. Quem fala, quem fala ali. Mas a gente fala uma da outra. Eu? Não sei. Será que alguém mandou um print errado? Alguém mandou um print errado? Eu não acreditei. Eu não acreditei. A gente tem subgrupos dos grupos, né? Ai, isso é horrível também. Isso é péssimo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. O WhatsApp é um grande fofocaral. É. De risco. E que pode dar merda. É. Porque todo mundo ama. Não há o que fazer. A gente ama fofoca. Não tem como. Por isso que a gente... Por isso que Big Brother tá no 24. Exatamente. 23. Esse é o 23? 2023. Mas aí teve um ano que teve dois, não teve... Arroba Dantinhas! Pode corrigir esse vídeo? Sim. Não, 23. Esse é o 23. É, e a gente para a vida pra ver Big Brother, né? Para. E eu acho bem sádico isso, na verdade, sabia? Para, exatamente. Porque você não quer que as pessoas se convivam bem. Você quer que as pessoas... Ah, se não... Ai, flopou, flopou. A gente gosta... É, a gente quer porrada. Mas tem um limite. A gente gosta da baixa... Eu adoro baixaria. Eu adoro assistir o suco do entre... Amo. Amo o Power Couple também. Amo o Power Couple, Fazenda. Que é tudo uma grande baixaria. Mas aí tem um limite. Essa última Fazenda foi pesadíssima. Dava ataque cardíaco. Horrível. E você lembra que teve fofocas? Eu vou dar fofocas. Conta, conta, conta. Conta, conta da Catarina. Atriz da Barra. Morena misteriosa. É... A gente estava na casa de um amigo. E aí essas duas meninas começaram a brigar. Porque a gente está falando que a gente gosta de barraco. Exatamente. Só que elas começaram a brigar, tipo... Perdeu a graça. Perdeu a graça. Um barraco muito grande. Que nem você falou do Big Brother lá. Que o povo gritava muito. Fazenda que o povo gritava muito. Aí não fica legal, né? Não fica legal. Perde a graça e dá medo. O negócio é só uma cutucada e vai embora. É a curiosidade. Por que a gente gosta de torcer por alguém? Sim. A gente tem isso. Sim. Porque senão pesa o clima. Essas duas meninas começaram a brigar na festa. Não, de repente acabou. Tchau, gente. De repente trancaram as duas num quarto. Tipo, resolvam-se. Só que daí o negócio começou a ficar muito barulhento. E quebrou o clima de todo. Parabéns. Estragou a festa. Estragou o aniversário. Por causa de fofoca. Isso é realmente muito ruim. Mas a gente nasceu pra fofoca. A gente... Ai, eu tenho... Conta, conta. Ah, é. Eu tô me expondo e expondo minha própria família. Porque é uma história da minha mãe. Eu já te falei essa. Que é muito triste. Ai, ela vai odiar. Ela vai odiar. A minha mãe... Eu sou de São Bernardo, que é uma coisa quase interior. Não chega a ser interior. Ah, vai ser paulista. É, vai ser paulista. E aí, a gente tem isso de querer... Você escuta uma briga na rua? Ai, essa história é ótima. Sempre tem. E o João... Peraí, peraí, peraí. Exatamente. O João, que é carioca, hoje em dia... Menina, escuta um cachorro latiu diferente. E aí, a minha mãe disse dessa mania que a gente teve a vida toda. Minha mãe tava... Mudou. O vizinho mudou. Chegou um vizinho novo. E é casa parede com parede. Eu não tô achando estranho esses vizinhos. Ai, mãe, para aqui. É só a gente nova. Tô achando estranho. Tô achando estranho. Um entra e sai. Um entra e sai. De dia é muito silencioso. À noite, escuto vozes. A gente... Ai, mãe, para. Para. Aí você quer saber da vida dos outros. Mas todo mundo meio... Todo mundo meio assim. Um belo dia. A gente tá andando no corredor. Eu olho... A minha mãe está com uma coisa que eu sempre achei que era mentira. Que é com um copo na parede. E assim, ó... O que você tá fazendo? Mãe, o que você tá fazendo? Para com isso. Tem alguma coisa estranha. Tô ouvindo televisão. Tô ouvindo vozes. Tô ouvindo vozes. Mãe, até alguém assistindo televisão. Tô ouvindo televisão. É ótimo. Eu vou botar aqui televisão. É. Alguém tem uma televisão. Exatamente. Mãe, para, para. Menina, não é que assim... Semanas depois... Saíram todos algemados. Era uma quadrilha. Um roubo de carro. Alguma coisa. Minha mãe estourou um cativeiro. Minha mãe estourou o cativeiro. Gente. Saiu. O povo saiu com mala de dinheiro. Uma coisa que eu tinha. Coberta de razão. Coberta de razão. Aí, pronto. Era tudo que ela queria. Falar. Tá vendo? Tê, 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 tê. Claro, óbvio. E eu sou igualzinha. Mas eu fico com... É uma bobeira. Você tem vergonha. Você tem vergonha da fofota. Na verdade, é uma coisa super sética, super sética. Mas tem uma coisa mística. Ah, mas jovem mística tá aí. Uma coisa de karma. Que eu vejo alguma coisa, principalmente agora que a gente mudou, que a gente tem vizinhos, que a gente, infelizmente, em algum momento... Tem que conviver. Vai, seres humanos. Sim. Não, mas é que a gente vê. E aí, na minha cabeça, se eu não ficar observando e se eu não ficar fofocando, ninguém vai fazer comigo. Uma questão de causa e efeito, sabe? Ah, eu não olho, você também não me olha. É mentira. Não, isso é mentira. Tipo, não, não, não vou olhar, não vou escutar. Aí começa alguma coisa. Mas eu falo, foi uma música, achando que vão ter esse respeito bom. Imagina, jamais, jamais. Eu não tenho. Não, não é que eu desrespeito, mas tem um... Ah, imagina. Esses dias, a gente tava gravando um negócio aqui em casa e era uma cena meio que de biquíni e tal. De uma pessoa vendo. Gente, mas isso é muito bom. Imagina se filmam os baixidores. Tem um Instagram, que eu não me lembro. Influencers in the wild. In the wild, uma coisa assim. Que é sempre alguém fazendo uma coisa muito humilhante, sozinha, dançando pro celular, fazendo um negócio. Pra quem assistiu no meu Instagram, vai falar, nossa, que bonito, que gato, não sei o que. Mas e se alguém pegasse essa imagem? Isso é muito ruim, eu detesto. Eu na minha sacada, assim, tipo, brindando. É muito ruim fazer vídeo no meio da rua, falar no meio da rua, tudo isso. Ridículo, ridículo. Mas a gente separou aqui pro nosso programa algumas notícias bizarras que aconteceram por causa de uma boa e velha fofoca. Inclusive, isso da gente ficar olhando o vizinho, tem uma notícia maravilhosa que é... Fofoqueira fica presa por cinco horas ao olhar por dentro da casa de vizinha. A mulher só se livrou das grades com a ajuda da polícia e do corpo de bombeiro. Gente, isso não é muito bom? Porque pior do que ouvir a fofoca é você pega ouvindo a fofoca. Isso dá muita vergonha. E a fotinho é ela com a cabeça pra dentro do portão, assim, da vizinha. Por cinco horas. Agora, o que estava acontecendo nessa casa? Pra essa pessoa enfiar a cabeça dentro do portão. Tem um limite. Fofoca tem um limite? Curiosidade tem um limite? Briga de marido e mulher? Tem o quê? Briga de marido e mulher? Ah, é. Aí a gente... Chama a polícia? Chama a polícia. Mas e se for uma briga de marido e mulher que você fala, não, tá tudo bem, tá tudo dentro do nosso... Ah, não. Enquanto as pessoas estão discutindo... Aí a gente só fofoca. Aí é só fofoca. Aí começa uma gritaria mais. E aí essa moça, essa senhora deve ter feito... O que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? E de repente, quando ela deu por ser, ela não conseguia voltar. Você viu uma menina esses dias que alugou um auto-falante, um carro-falante? Carro de som, carro de som. Carro de som, exatamente. Um carro auto-falante. Um carro-falante. O McQueen. Sim, o McQueen. Ela conversou com ela por horas? Deu conselhos? Não, que parece que a vizinha fofocou pra tia dela, que morava do outro lado da cidade, que ela tava brigando com o marido. E aí ela alugou esse carro de som e começou a gritar na vizinhança. Se você tem alguma coisa pra falar, fala comigo. Mentira. Vocês estão atravessando a cidade. Isso eu acho baixaria boa. É ótimo. Isso é baixaria boa. Ninguém tá se machucando. Vocês estão atravessando a cidade pra eu falar do meu marido, pra minha tia. Vocês não pagam minhas contas. Maravilhosa. Maravilhosa. Jamais faria, mas sensacional. Não dá, né? Vamos ver outra notícia bizarra que a gente separou aqui. Ah, essa é ótima também. Tem mulher saindo com homem casado. Desfaixa misteriosa que surgiu em BH. Gente, isso é muito bom. Na rua. Não, uma faixa. Colocaram assim. Atenção, aqui no bairro tem mulher saindo com homem casado. Logo, todos saberão. Ainda prometeu. E esse homem que tá saindo? Esse homem casado. Não estou a acreditar. E todo mundo olhando, as mulheres olhando rindo. Rindo. Será que é meu marido? Será que é meu marido? Você ia ficar meio... Ia. Ah, eu sou muito curiosa. Se tivesse aqui no prédio, assim. Não, mas você ia ficar... No elevador, um aviso no elevador? Não, mas você ia ficar em relação ao João? Exatamente, eu sou muito curiosa. Eu falo, gente, será? João, e aí? Até sair o nome do traidor, eu ia ficar... Mas teve uma fofoca na família do Sérgio. Eu amo fofoca de família. Mas que todo mundo ficou se suspeitando. Isso é muito bom. Isso é um filme, né? E aí eu amo que quando descobriram, não ficaram tristes pela pessoa, ficaram aliviados por não ser o filho, não ser o seu próprio filho, sabe? Isso é muito bom. Mas durante um momento ali, ficou todo mundo achando que podia ser qualquer um. Ai, eu amo. Horrível. Eu amo ao mesmo tempo. Não, eu amo. Não, pra mim é ótimo. Quando não é com você, né? Não é meu filho, não é quem está envolvido em baixaria. Todos os saberão, você pode... E aí promete, né? Gente, isso é muito inteligente. Porque promete, cria uma expectativa, agora tem que saber se entrega. Mas você mata o enfial do coração, né? Mas é ótimo. Esse é o melhor castigo. É bom, né? Viver no... E pode ser que... E será que é hoje? Essa coisa de ter um amante. Porque assim, as pessoas, às vezes, elas não saem com uma pessoa e acaba. As pessoas namoram outras pessoas. Ai, que dor de cabeça. Que exaustivo. Que exaustivo. Que exaustivo. Como é que você tem namorado? Você é casada e tem namorado. Não foi um casinho. Não foi acontecer. Você nunca mais viu. É isso, não. Você tem mensagem. As pessoas têm dois celulares. Gente, não dá. Ai, eu tive um namoradinho. Eu tive uma fase com dois celulares. Eu tive uma fase com dois celulares. Não, eu tive um namoradinho. Ai, que isso era horrível. O quê? Ele salvava... Tinha muitos números da mãe dele. Mãe. Mãe trabalho. Mãe celular. Mãe tim. Mãe vivo. Mãe teraniris. Eram todas as mães dele, né? Você acredita? E aí você nem entrava na mensagem. Porque era mãe. Não, tá ligando pra mãe. Nossa, a sua mãe te ligou de um monte de números diferentes hoje. Ai, ela é muito protetora. Eu tive um namorado que eu desconfiava de uma... Fulaninha. 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 E aí eu peguei o WhatsApp mais nova, né? Peguei o WhatsApp, fui puxicar. E aí tinha uma conversa aberta com ela. Tipo, se você digitasse o nome dela, aparecia a conversa. Só que quando você clicava na conversa, tava todo em branco. E isso aí é impossível. Porque você não tem como ter um chat com uma pessoa e nunca ter digitado pra ela. O burro, ele não só... Ele podia... Ele tinha que ter apagado o chat inteiro. Ele tinha que excluir conversa. Não apagando mensagem pra mensagem. Porque daí se eu digitasse o nome dela, não ia aparecer nada. Burro. Então aparecia ela com o chat em branco. Gente, para. É óbvio. É óbvio. Porque a gente trocaram um milhão de mensagens. Ele achou que excluiu tudo e tava lá o nomezinho dela. Ai, gente, não. Horrível. Isso é fofoca. Isso aí eu tava só fofocando. Isso é toxicidade? É toxicidade. Erramos. Erramos na adolescência todos nós. Erramos. Erraram com a gente também. Menina. Um errou com o outro, tá tudo certo. E tem uma coisa aqui no nosso podcast que a gente vai fazer cada vez mais. Inclusive, você que tá assistindo... Você que tá assistindo nos Mães de Histórias. Porque a gente quer ouvi-los. A gente quer saber do que aconteceu na sua vida em relação ao tema. Porque cada episódio vai ser temático. Esse episódio foi sobre fofoca, como vocês bem ouviram. E a gente quer saber de vocês. Então a gente jogou no Twitter esse tema. Falou sobre esse assunto. E as pessoas... O que as pessoas sentem quando a gente fala de fofoca? Deram algumas pinceladas aqui. Por exemplo, a Cami escreveu pra gente. Eu e minha avó na janela quando a vizinha chama a polícia pros vizinhos do lado que ouvem funk e forró até de madrugada. Maravilhoso. Não são elas que chamam. Maravilhoso, mas eu quero ver o... Mas elas torcem pra alguém chamar. Eu não vou chamar. Eu não faria isso. Mas tomara que o fulano vai chamar. Eu conheço o fulano. É muito isso. A gente tava aqui gravando alguma coisa. É ele, com a freio de eu. Aí tocou, sei lá, uma sirene de polícia. Quando eu vi os três assim na graça. Isso é muito bom. Doralice fofoca muito. Doralice. Minha cachorra, nossa cachorra. De Mari e João. Menina, ela tá na janela. A gente mudou pra um apartamento agora que a janela é... Dá pra ela... Ela tá aqui, ó, direto. Vem da vida lá fora. Olhando. Vem da vida passar. Vem fofoqueiríssima. Fofoqueiríssima. Outra. Sami, Sami. Sofia e minha namorada. Sofia, será que é o cachorro? Ou Sofia é minha namorada? Sofia é minha namorada. Que passa horas da madrugada da minha janela pra ver a treta na rua. Olha aí, mandou foto. A gente vai colocar na tela. Essa foto. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela flagrou a namorada, assim, só vigiando, assim. Mas sabia que isso é meio coisa de velho? Super, só piora. Não, só piora. E eu lembro, eu tenho muitas memórias de infância, eu e meu avô, na sacada do sobrado deles, assim, olhando a rua. Olhando a rua. Dava a volta no quarteirão? Ah, deixa eu contar uma coisa engraçada. Não sei se posso contar a história. A gente edita? É que na época eu não entendia. Hoje eu entendo que na esquina do meu avô tinha um... Não era nem um jovem, era um senhor que se prostituía ali na esquina do meu avô. Gente! E aí meu avô falava, é o namorador. E hoje eu entendo que era o ponto dele. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Só que ele era senhor. Gente, tem o seu mercado. Eu era criança e meu avô também não... Não sou, não quis escuro, senhor. Ah, ele falou de uma forma linda. Mas hoje eu entendo que ele era o namorador. Nossa, ele falou de uma forma linda. Ele arrasou. Foi, a gente ficava vendo. Ele falava vários carros. Nossa, ele é passeador? Não, não. Ele é namorador. Simpático, sim. Simpático. Nossa, cheio de amigos. Aí a gente recebeu outro tweet aqui. Aqui em casa tem uma câmera que dá pra rua. Então, quando tem confusão, ficamos os três na cozinha. fofoca, fofocando a confusão. Definitivamente aconteceria comigo. Maravilhoso. Foi a Jess que mandou aqui. Nossa, maravilhosa. Essa coisa de câmera é ótima também. Maravilhosa. Aí eu ia amar. Eu ia amar também, tem uma câmera. Eu ia amar. Tanto que a maioria das pessoas, quando falam Ah, que superpoder você quer ter? Ah, não. A maioria é voar. Mas a outra maioria... Muita gente quer voar. Tem uma outra maioria que é ficar invisível, né? Você ficaria? Eu ficaria, você não ficaria. De jeito nenhum. Vira e mexe. A gente já falou disso. Ah, sei lá. Se eu escuto que alguém tá falando de mim, eu vou ficar em silêncio pra ouvir. A Sofia não, ela tem pânico. Ela vai fazer lá, 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 lá. Por favor, por favor. Eu não quero. Eu ia amar, sem invisível. Não, eu não quero falar mal de mim, longe de mim. É verdade. Eu sou insegura, não quero ficar ouvindo. Eu também sou insegura, mas eu quero ouvir e depois ficar mais insegura. E aí, da insegurança, passar a depressão. Depois virar pra Sofia. E depois ansiedade. E aí, é isso. Bacana. Não, não quero. Eu teria teletransporte. Ah, adoraria teletransporte também. Eu queria me imaginar num lugar, mas eu não quero ouvir o que as pessoas estão falando. Deus me livre. Que pavor. Pavor, né? E vem cá, tem muitas coisas que é, inclusive, o momento que a gente preparou, que é um momento de dicas, um momento cultural. E uma se preparou pra outra, mas a gente ainda não conversou sobre, que são séries ou filmes ou produtos do audiovisual em geral, que tem a ver, que são relacionados ao tema fofoca. A gente não contou uma pra outra. É. E eu vou te indicar umas séries e uns filmes. Na verdade, eu só separei séries. É, eu percebi. Quando a gente fala mais séries... A gente não vai falar séries, né? Que a gente separou... Não, séries ou filmes. Não, é séries ou filmes. Ah, tá. Só separo séries, claramente. Eu tô vendo mais séries ultimamente. Tá. É, eu separei duas, muito boas. Não sei. Eu acho que você já assistiu. Não sei. Mas, enfim, você que ainda não assistiu, assistam, porque tem muito a ver com fofoca. Que primeiro é Bridgetown, que tem aquele livro que tem uma fofoqueira rolando pela cidade. E é muito bom você ver a narrativa sobre essa perspectiva que você não sabe quem é, que tá fofocando tudo e todo mundo fica com muito medo de ser o próximo nome da fofoca. Que é o mesmo... Morte, né? De Gossip Girl. De Gossip Girl. Exatamente. Que tem aquele... O livro da fofoca. É, XO, XO. Fingi que eu vi aqui. E o livro da fofoca não é. O livro da fofoca é do filme que eu vou falar. Qual? Meninas Malvadas. Meninas Malvadas. Gossip Girl era a blogueira que falava das... Mas era tipo meio o livro da fofoca. Era online. Online, é. Entendi. Meninas Malvadas, maravilhoso. Meninas Malvadas, maravilhoso. Que aí é o livro da bacharia. Linde Ceylon. Foi você, Sérgio, ou foi o Frederico, que vazou um negócio na escola? Nude. Mentira. Na sua época? O primeiro foi o baú aberto. Baú aberto. Baú aberto? Baú aberto. Que daí falava quem tinha traído com quem, quem tinha não sei o que... Meninas Malvadas. Horrível. E todo mundo ficou tenso com o baú aberto? Funcionários envolvidos. Meu Deus. Crimes sendo cometidos. Crimes sendo cometidos. É, o baú aberto. Nunca teve no meu colégio o baú aberto. Eu também não. Eu sou fofoqueiro mesmo, mas deve ter sido intensíssimo. Qual mais? Eu selecionei Succession, que é uma série da HBO. Ah, é ótimo. Que não é sobre fofoca, mas tem dois personagens, o Greg e o Tom, que são personagens muito fofoqueiros. Maravilhoso. Então, a série é em torno de uma família muito poderosa, dona de um canal de televisão, um conglomerado de televisão e rádio, enfim. Comunicação. De comunicação. E tem esse Greg, que é um primo, e tem o Tom, que é um agregado à família, que casou com uma das filhas desses poderosos. E eles fazem muita fofoca. E eles... Tá vendo? A fofoca faz a história acontecer. E leva a história pra frente, que são os dois personagens que eu mais gosto da série. Ah, maravilhoso. Os dois fofoqueiros. Eu não terminei, sabia? Ah, é muito boa. Succession, muito bom, né? É uma das minhas melhores séries. É uma das minhas prediletas da vida. Uma das minhas melhores séries. Uma das minhas melhores séries que eu fiz na HBO. Gringa. Na HBO gringa. E você? Só meninas malvadas mesmo? Eu separei Meninas Malvadas e Big Little Lies. Big Little Lies. Que é muito boa. Que é a da Nicole Kidman. Da Nicole Kidman. Qual que é fofoca mesmo? A Rizzy Winterspoon. Que tem uma festa. Elas têm um segredo. Exatamente. Acho que pode falar muita coisa. É, não pode falar muita coisa. E acontece uma morte nessa festa. Isso não é spoiler. Não. Não, não. Isso é porque não é. A gente não sabe o que aconteceu. Só que aí tem muitos suspeitos. Enfim. E é uma cidade pequena, né? Sim. Que meio que todo mundo se conhece. Então vira uma grande fofocaiada. E aí tem casa com outro. É boa. Essas duas. É muito boa. Tá todo mundo muito bem. A Rizzy. E na segunda temporada tem Meryl Streep. Meryl Streep. Que faz a sogra, né? Maravilhosa. Falando em sogra e fofoca. Ai, ó. A minha, tô brincando. A Shakira botou até o nome da sogra na música. Você botou a sogra pra ser nossa vizinha. Nossa, e ela tá aqui. E que deu problema com o imposto de renda. Nossa, que vexame. Que baixaria. Que baixaria. Deliciosa, né? Deliciosa. Eu amo baixaria distante. É ótimo. Que são coisas intocáveis. Como a família real. Sim. Inclusive, outra dica que a gente já assistiu. A gente já fofocou muito sobre. Muito. Que é Harry e Meghan. Que fala do príncipe Harry e da Meghan. E da Meghan. E porque que eles saíram da... Meghan Markle, né? Markle. É, Markle. Que eles saíram da família real. O nome dele não é Harry, né? É qual o nome dele? Henry. Henry. É. Henry. Henry. E virou Harry. Virou Harry. Harry. Harry pra galera. Mas eles chamam... Ai, tô preguiçando um pouco. Eles chamam de Ant. É, eu vou te chamar de S. Eu vou te chamar de M. M. S. Mas é uma fofocaiada também. Mas é uma fofocaiada. E é fofocaiada de... Institucional, né? Exatamente. E de séculos, né? Enfim, é baixaria. Uma coisa horrorosa. Um contra o outro. É uma coisa horrorosa. E vale a pena também você... Uma coisa horrorosa. Vale a pena assistir. É, porque não é sobre... Ai, apoiamos ou não apoiamos. Família real, né? É a fofoca pela fofoca. É o entretenimento. Exatamente. Eles já estão pegando o dinheiro do povo há muito tempo. Tá todo mundo bem. Exatamente. Tá todo mundo bem. Quer dizer... É, tem... Não, é. De repente, não. Mas as pessoas estão sendo tratadas. Estão sendo cuidadas. Sim. Mas eu acho que é muito pior pra quem tá de fora. Tipo a Megan. A Megan, você entende que é uma pessoa que não... Muito pior. Que não tinha ideia do que... Não tinha ideia. Que a gente imagina o que ia ser princesa. Ai, todo mundo na infância faz... Ai, também quero ser princesa. Você não parou pra ver o casamento dele? Claro. Eu parei. O do William também. A gente é ficcionada pela Diana. The Crown, inclusive. Não tem nada a ver com... Tem a ver com o fofoca. Família real, claro. Mas a galera que já nasce, já tá ali, você já sabe como que acontece. A Megan... Não tinha ideia. Não tinha ideia. Caiu de praqueta. E ela começou viajando, só os dois acampando. E de repente, ela foi jogada num... Meu Deus. E tabloides, né? Tabloides, gente. Tabloides. Eu amo tabloides. Eu amo essa palavra. Saiu na minha palavra cruzada esses dias. Tabloides. Maravilhoso, maravilhoso. É porque aqui é violento. Mas lá, em cima da família real, é uma coisa insana. Gente, a Diana morreu assim, né? Exatamente. Paparazzi perseguindo ela em Paris, mano. Que horrível. É, então, é isso. Tu tem um limite nessa vida. Eu falei de paparazzi e tal. E tem várias teorias da conspiração, né? Que acabam se tornando fofoquinhas. Eu gosto de teorias da conspiração. Eu amo, eu amo teorias da conspiração. E falam que ela tava grávida. Mas até aí surgiu a Terra Plana, né? E será que não... Já chegou no limite, Mariana? Exatamente. Então, tem o limite da... O que é fofoca e o que é fake news. Exatamente. A mentira que, inclusive... Confiamos em você, Xandão. Confiamos em você, Xandão. Estamos com você, Xandão. E tem, exatamente. Tem a fake news que você fala... Gente, calma. Gente, gente. Gente, a Terra... Gente. Não é plana. Para. A vacina não tem chip. Exatamente. Olha... Dona Cidinha, por que vão querer chipar a senhora? Pelo amor de Deus, Dona Cidinha. Tu tá escondendo o que aí na sua casa? Imagina. Não vão, não vão. É, tem esse limite. E aí, o zap virou uma grande fofocaiada de fake news, né? Eu amei que houve esses dias que, tipo... O seu Zezinho, lá no auge dos seus 64 anos, não tinha nem o WhatsApp. Aí, o Neto instalou o WhatsApp. O seu Zezinho tá preso por terrorismo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Uma vida pacata. Um senhor aposentado. Ponto. Vai olhar fofoca na janela. Vai fazer a palavra cruzada. Tá preso por terrorismo. Tá preso por terrorismo. Tá de uma grande fofocaiada. Gente. Tá de uma grande fofocaiada. Mas então, qual a lição do dia de hoje? Bom, e esse programa não ficaria sem uma lição? Sem uma grande lição. Faça fofoca também. Você acha que você tava aqui de puro entretenimento? Vendo meninas fofocando? Imagina. Não. Você tava tendo uma lição de como fofocar. Como tricotar. O que passar adiante. Tem que conferir a fonte? É bom. Sempre bom. Sempre bom. Às vezes, a gente não precisa dar nome à fonte. Não, a gente não deu nome nenhum aqui. Nenhum. A gente preserva. Claro. Às vezes, não. Mas a gente tenta preservar. E eu gosto que assim... Ah, mas não dá pra julgar, né? Não dá quem somos nós pra julgar. Quem somos nós pra julgar. Sempre termina assim, né? A gente tá fazendo um podcast e terminamos com quem somos nós pra julgar. Exatamente. Então, quando você for passar uma fofoca adiante, tente não... Não seja ruim. Não seja... Tenha bom senso. Seja uma pessoa boa. Uma fofoquinha do bem edifica qualquer tipo de relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade. A gente tá aqui, ó... Só fazendo esse podcast pra fofocar, basicamente. Uma foquinha boa. Porque foi isso, né? A gente é tão amiga. A gente conversa tanto. E as pessoas nos veem conversando muito. E falaram, cara, vocês precisam abrir um canal pra fofocar pro público. E olha, a gente tá só começando. A gente tá que nem a moça da faixa. A gente vai entregar... Como é que é? A gente vai entregar logo todo o saberão. E olha, eu tenho muitos charts com famosos. Eu tenho muitos. Será? Começar a coagir uma galera aí pra expor aqui. Se você tem grupo no WhatsApp comigo, segue o Pix. Segue o Pix. Segue o Pix. Você gostou? Você se divertiu? Eu te amo. Muito também te amo. Tô muito feliz. Vai ser incrível. É o nosso primeiro trabalho juntas. É verdade. A gente nunca trabalhou junto. Não, né? Ou a memória foi com Deus e a gente... Ou a gente bebeu muito. Ou a gente bebeu a memória, infelizmente. Não, acho que não. Mas acho que vai ser muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só aquecimento. Tem muito mais fofocas, temas e assuntos pra gente conversar. E bem-vindos ao... Eu tô confundindo. Ela já enviou o nome todas as vezes. É porque é assim. Vamos contar a história. Só pra concluir. É que a gente não conclui. Eu e Mariana, a gente se deixou aqui e ficava aqui 10 horas falando. O nome do podcast, inicialmente, é Avisa Chegando. Porque é uma coisa que a gente fala uma pra outra, sempre que uma sai da casa da outra. Acho que todos amigos, né? É, Avisa Chegando. Avisa Chegando. Aí você só manda assim, cheguei. E tudo bem. Ou não, também. Ou não, né? Eu sei porque é isso. Mas daí também, se morreu, a gente só viu 3 horas atrás do dia seguinte. Tudo bem. Só que daí a Mari, que é mais jovem mística que eu... Sou mesmo. Sim, eu sou. Mandou pra uma numeróloga. E mandou o Avisa Chegando. Ela falou que era ótimo, que dava um número maravilhoso. E mandou vários áudios pra mim. É óbvio. A partir do momento que você tem informação, você acredita, né? Não, é cética, cética. Mas fala, e aí? Que esse número dá o quê? Claro, né? Que significa o quê? Óbvio. Eu tava tranquilinha com o nome. Mas daí a hora que veio a informação que era bom, que ia dar tudo certo, eu fiquei feliz. E aí depois, a gente produzindo o podcast, a gente falou, cara, Avisa Chegando, muito bom. Mas se a gente colocasse o Me Avisa Chegando na frente... Ah, Me Avisa Chegando. Ai, Me Avisa Chegando mesmo. Era mais redondo, assim, sabe? Me Avisa Chegando. É. E aí Mari levou pra numeróloga. Vou só conferir. Pera, vou só conferir. E a numeróloga falou... Ela falou, olha... Rui não é. Rui não é. Mas aí pra gente já foi suficiente pra falar. Então deixa, imagina, tá louca. Acabou. Aí voltou pra Avisa Chegando. Então se vocês nos virem falando, Me Avisa Chegando, eventualmente, o nome do podcast é Avisa Chegando. Mas às vezes vai sair o Me Avisa Chegando por enquanto, no começo. Tomara, né? Tomara. Gente... A gente pode votar, Antigo Me Avisa Chegando. Antigo Me Avisa Chegando. Atual Me Avisa Chegando. Começou agora, oficialmente. A gente quer saber de vocês. Nos deem feedbacks. Mandem histórias. A gente vai colocar os temas antes. Exatamente. Preparar vocês. Nas nossas redes. Sim. E escrevam o que vocês acharam do programa. Se vocês querem que mude alguma coisa. Menos as apresentadoras. Por favor. Porque, infelizmente, a gente não tem mais amigas pra trocar. Exatamente. A gente mesma. Aí vai ficar só uma ou nenhuma aqui. É. E peguem leve nas críticas. Mas façam críticas consertivas. Façam. A gente tá aqui pra ouvir. Tá bom? Até semana que vem. Até já. Até já. Até daqui a pouco. Como que você fala até já? Eu falo até já sempre. Eu me sinto confortável. É ótimo. Porque não é um tchau, tchau, tchau. A Mari sempre fala assim, até já. Tchau, até já. Você fica, tipo, não precisa... Até muito em breve. Ou não. Então é isso. Até já. Até já. Beijo. 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 Beijo.